Fala gente, chegamos de novo aqui no canal e hoje eu quero falar sobre por que muita gente não dá conta de seguir a Jesus. Tem muita gente que não dá conta de seguir a Jesus. Por que, Lucinha? Por causa do que eu vou ler aqui, Lucas 14, verso de número 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, Se alguém vem a mim e não aborrece, ou não abandona seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomara sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Meu Deus do céu. Já pensaram nisso, gente? O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando que a gente tem que abrir mão de tudo, para ser seguidor dele. Muitas pessoas não foram ensinadas assim. As pessoas foram ensinadas assim, ó. Venha para o reino de Deus, e aí Jesus vai te dar tudo. De certa forma, isso é verdade? É verdade. Mas, em troca, Jesus te pede tudo também. E eu vejo hoje um evangelho barateado, sendo vendido. O que é um evangelho barateado? É assim, ó. Venha para Jesus, entrega a vida para Ele, e continue vivendo sua vida do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. Continua do jeito que você quiser, e acabou. E deixe o pau quebrar. Mentira! Agora, nós temos que abandonar muita coisa. Abrir mão de muita coisa. Carregar a nossa cruz. Colocar todas as pessoas da nossa vida como menores do que Jesus. É importância para a gente. Quem sabe você tem um namorado que você idolatra, um marido. Quem sabe você tem um filho que ele é um Deus para você. Ele não é seu filho, ele é Deus na terra. Ok? E aí, Jesus vem aqui com essa palavra, e é interessante o verso 25, né? De Lucas 14, que diz, grandes multidões eu acompanhavam. Mas aí ele virou para a multidão. Sabe o que eu sinto que Jesus estava dizendo? Ô multidão, vocês estão grandes demais, velho. E eu sei que no meio de vocês aqui tem um bocado de gente que não quer, não quer pagar o preço do discipulado. Vocês não querem me acompanhar dentro das minhas exigências. Vocês só querem me acompanhar para receber os milagres, as bênçãos, e na hora que eu apertar, vocês vão pipocar. Né? Então, Jesus está dizendo aqui qual é o preço do discipulado. Qual é o preço de caminhar com Jesus. Tem algumas igrejas aí pregando isso. Entrega a vida para Jesus, e quando você entregar a vida para Jesus, você não tem que fazer mais nada. Pode tomar sua pinga, pode ir nos bailão, pode ouvir as músicas se você quiser, pode ter relacionamento com quem você quiser, fazer o que você quiser na área sexual, está tudo... Você já entregou a vida para Jesus? Mentira. Mentira. Deus não aceita isso. Nós precisamos viver uma vida onde tudo é colocado em segundo, terceiro, quarto lugar, e ele assume o primeiro lugar. Nós temos que abandonar e aborrecer, diz a Bíblia, até a nossa própria vida. Até nós mesmos e os nossos desejos, até os nossos sonhos têm que ser colocados em segundo lugar para Jesus assumir. E se o meu sonho bater de frente com o sonho de Jesus, os meus sonhos têm que perder e os dele têm que dar certo. Você está disposto? Ou te venderam esse evangelho aguado, barato, raliado? Ah, vem para Jesus e Jesus vai falar assim para tudo que você quiser. Mentira. Esse aí é o gênio da lâmpada. Esse aí é o gênio da lâmpada. Hoje, Jesus está te chamando para você ser um discípulo real, que aborrece, que põe todas as pessoas da sua vida como menores do que Jesus, que carrega a sua cruz, ou seja, leva o peso do cristianismo junto com você diariamente, diariamente. E aí, quem sabe, dá para você ser discípulo dele. Pai, eu abençoo cada pessoa que está me assistindo e que achou que ser discípulo de Jesus era só dar o nome lá na igreja e acabou. Era só andar com a camiseta escrito Jesus te ama e acabou. Pai, eu te peço que o Senhor abra os olhos de cada um, de cada uma, e que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ter nesse dia essa compreensão do texto de que temos que abandonar tudo e todos para que possamos seguir a Cristo e colocar tudo em segundo, terceiro e quarto lugar para amar o Senhor e servir o Senhor. Eu abençoo cada um, cada uma, em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, me dá um like aí, por favor. Manda esse vídeo para todos que você ama. Se inscreve no meu canal, passa na loja de Lucinha, adquira esse livro, Loucos por Jesus, volume 2. São 60 histórias de homens e mulheres que marcaram o mundo com a sua fé. Tem também muitas bíblias bacanas lá, como essa bíblia de pregação expositiva, que você pode adquirir, muitas camisetas, pulseirinhas bacanas. E se você comprar acima de R$ 140, o frete é grátis para todo o Brasil. Também, se quiser conhecer Israel com a gente, eu e minha família iremos em abril do ano que vem, 2022. Vamos para Grécia e Israel e em outubro iremos para Egito e Israel. Se você quiser, passe no site viajecomlucinho.com.br para saber roteiro, preço, condições e fazer a sua inscrição e vir com a gente nessa viagem fantástica.